É, gente, parece que a rainha Elizabeth nos deixou mesmo aos 96 anos. Ela está na Escócia, de férias, e parece que ela nos deixou mesmo. Uma rainha que mudou uma monarquia mostrou que as mulheres podem sim governar um país. E ela nos deixou, né? Aos 96 anos, muito bem vividos, viu? O secretário privado de sua majestade britânica que anuncia para a BBC, e aí você tem todo aquele procedimento que nós estávamos falando antes, e agora já foi anunciado pelo Palácio de Buckingham, claro, como residência de sua majestade britânica, que é o que anuncia a morte, e o primeiro veículo a dar gestão, a ser o divulgador de toda a informação para todas as agências internacionais, é a BBC, a partir daí. Então, nós temos essa notícia que agora você começa a ver, a respeito de que Charles é o novo rei do Reino Unido, de 73 anos, e se torna aí o chefe de Estado do Reino Unido, de mais 14 outras nações. Então, é oficial nesse sentido, e este é o processo todo que você tem estabelecido pelo protocolo. Mas como a gente já tinha visto, né, Gotinho, naquela história ali, de você já colocar a taja preta, os órgãos governamentais já eram, e disse, claro, o protocolo, que você vê, é por essa razão que a população, já antevendo o que estava acontecendo, já familiar aí, o protocolo reconheceu que alguma coisa tinha acontecido de muito grave. Morre a rainha Elizabeth II, aos 96 anos, a rainha foi a monarca com mais tempo no poder na história da coroa britânica. Ela ultrapassou a própria tataravó, a rainha Vitória, que ficou 64 anos no poder. A rainha Elizabeth assumiu o trono em 1953, depois da morte do pai, o rei Jorge VI, em 1952. O dia em que o mundo parou e toda a atenção se voltou ao palácio de Buckingham, em Londres. É difícil imaginar o reino-mundo sem o seu maior símbolo. Ao longo dos 69 anos de reinado, é possível dizer que a rainha Elizabeth II se tornou a figura mais importante e querida dos britânicos. Tranquila, serena. Mas por trás dessa imagem de alguém que poderia fazer parte da nossa família, estava uma mulher forte, com capacidade de sobra para aguentar o peso da coroa. Mas nem sempre foi assim. Elizabeth subiu ao trono carregando a desconfiança de um mundo, e principalmente dos poderosos e políticos do Reino Unido. Aos 25 anos, a filha do rei Jorge VI chegou ao posto mais alto da monarquia britânica com a inesperada morte do pai. Casada há pouco mais de cinco anos com o príncipe Philip, a jovem seguiu o destino e se tornou a rainha dos britânicos. Teve que amadurecer rápido e lidar com grandes nomes da história do Reino Unido, como Winston Churchill e Margaret Thatcher. Durante os 96 anos de vida, antes mesmo de se tornar rainha, foi voluntária no Exército Britânico na Segunda Guerra Mundial e comemorou nas ruas o fim do confio. Discreta nas ações e aparições, mas sempre exagerou nas cores e nos modelitos sempre impetáveis. A rainha Elizabeth II foi a chefe de Estado que mais viajou e mais tempo ficou no trono entre os monarcas de toda a história. Em 2017, recebeu o jubileu de Safira, por ter completado 65 anos de reinado. E em junho deste ano, completou sete décadas de reinado com o jubileu de Platina. Nesse longo período, a rainha também surpreendeu os súditos. Participou na abertura de diferentes eventos esportivos. Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, apareceu de forma ousada. E até quem não era fã da monarquia, se curvava para a grandeza da rainha Elizabeth. Há décadas, funcionários e assessores do trono britânico preparam uma operação chamada London Bridge. Um roteiro detalhado com todos os passos a serem tomados após a morte da soberana. Elizabeth II morre meses depois do marido príncipe, filho, que faleceu em abril. A rainha deixa quatro filhos, oito netos e nove bisnetos em um país órfão.